Aplausos Muito bem, muito bem Agora eu pedi a vocês Qualquer pano, uma bandana, uma remeira Qualquer coisa para adelante Para levantarmos E também está aí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos . 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?